As questões é que vão formar o futuro cidadão para que a mulher também possa ter a sua liberação e a sua independência. E este tipo de educação começa no ensino fundamental. Então é importantíssimo que, inclusive, nós temos lutado lá no GTECH para que se façam, nos cursos de formação, cadeiras de gênero. Para que as pessoas, os rapazes, as meninas, possam estar confrontando-se com essa realidade e, na hora do seu casamento, da sua união, eles possam pensar de uma forma mais moderna com o exercício, que possa também ajudar a eliminar esses preconceitos. Ou seja, o congresso que acontecerá em Curitiba no início de abril deste ano, ele trata, ele tem um desafio muito grande, que é introduzir todas essas questões dentro de um cenário diferente de educação. Com certeza. Isso aí vai ser um, nós temos um desafio grande, estamos trabalhando já praticamente há quase dois anos na organização do evento. E eu acredito que vai ser, que nós vamos ter muito bons frutos. E eu, para isso, conto para a colaboração de vocês, que façam uma propaganda, que digam aonde vai acontecer e que compareçam. Porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por estes temas. Professora, nós temos três minutos. Gostaria que usasse esse tempo final, falando, motivando, dizendo aquilo que está no seu coração sobre este congresso. Olha, este congresso está sendo a nossa, vamos dizer assim, a menina dos olhos do GTEC. O GTEC, com a professora Marília à sua frente, como líder, a professora Nancy, nós temos lutado muito por essas questões, para que elas venham à tona. Então, vai ser o momento de a gente colocá-las para que a sociedade julgue, para que a sociedade veja e possa também usufruir de todos esses estudos que nós temos feito durante esses dez anos. Quer dizer, a UTFPR está de parabéns. Está de parabéns. A UFPR tem dado um apoio espetacular, né? O NEC, vocês têm, ou em todos os níveis, vocês têm encontrado apoio nesse desafio. Um apoio fundamental. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná é a primeira universidade tecnológica que tem um grupo que estuda gênero. Quer dizer, então, isso é um orgulho muito grande, porque normalmente as profissões tecnológicas são aquelas ditas masculinas, né? E para nós foi um grande orgulho ter esse grupo de gênero. Pois é, eu vejo com satisfação isso tudo, porque a gente tem filhas, tem netas, né? Nós temos amigas. E uma das coisas que muitas vezes incomoda é sentir a discriminação, ver que uma pessoa com potencial muito grande acaba sendo punida por causa da sua opção sexual, por causa da sua condição sexual. Isso é muito ruim. Nós temos que superar esse atavismo, essas barreiras que têm feito muita gente infeliz e, quem sabe, excluindo da oportunidade de criação, de inovação, de trabalho, de vida, pessoas que teriam, se vivessem num ambiente mais livre, contribuindo muito mais. Então, professora Tânia, esse é o seu desafio. É o nosso desafio. Inclusive, a palavra que a senhora adotou aí, de inclusão, você adotou, é exclusão. Eu diria que nós lá lutamos para uma inclusão. A inclusão da sabedoria, a inclusão da sensibilidade, da problematização de todos esses temas, para que eles não sejam esquecidos. Professora, para terminar, qual seria a sua mensagem? Compareçam ao Congresso Ibero-Americano, vocês vão ter uma surpresa muito boa e saber que em Curitiba nós temos grandes eventos que vão ajudar a abrir a cabeça um pouco desse nosso povo tão querido. E eu quero agradecer aqui a Brasil Leilões, agradecer ao Paulo Setsuna Kakóvi, por ter nos dado essa oportunidade maravilhosa de falar desse Congresso. Muito obrigado, senhores. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.